O meu amor foi embora Minha vida de peão Tô feliz vivendo assim Na dor eu botei um fim Tristeza joguei no chão Saudade me hundeu embora Solidão curtei de espora Como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Surrei pelo meu amor Cavalo bom É difícil, difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de peão é boi De violeiro é viola Dor de amor que se foi Só outro amor consola Banana soda no cacho Melancia dá na ama Minha faixa Aquela fruta gostosa Que dá na cama O meu amor foi embora Estou numa boa agora De olho noutra paixão Paixão Na maior felicidade Curtindo minha liberdade Minha vida de peão De peão Tô feliz vivendo assim Na dor eu botei um fim Tristeza joguei no chão Saudade me hundeu embora Solidão curtei de espora Como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Surrei pelo meu amor Cavalo bom É difícil, difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de peão É boi De violeiro É viola Dor de amor Que se foi Só outro amor consola Banana soda no cacho Melancia dá na ama Minha faixa Aquela fruta gostosa Que dá na cama Aê, vamo